Então, falar um pouco sobre esse trabalho, ele surge, na verdade, é uma longa trajetória, porque eu sempre fui compositor e sempre fui professor, isso desde a adolescência. E quanto mais eu estudava música de uma maneira mais organizada, eu percebia que o tipo de teoria, o tipo de maneira como a música é analisada academicamente e, por consequência, nos meios de comunicação, em outras situações que não são acadêmicas, no caso da música popular, não coincidia as razões pelas quais a gente entende que uma música tem a qualidade do seu artesanato no ambiente da música clássica, são diferentes das razões pelas quais a música popular tem qualidade. Está dando para eu ouvir aí atrás? Então, quanto mais eu fui fazer uma faculdade de música clássica, porque era a única opção que tinha quando eu tinha 18 anos, e quanto mais eu estudava música clássica, eu percebia que o que eu compunha, o que eu tocava em música popular, o que eu aprendia de teoria de música clássica não servia para explicar por que uma música popular é interessante, rica e maravilhosa. E, especialmente, num país em que a música popular é uma das principais características culturais nossas, o país do Tom Jobim, o país da Carmen Miranda, o país do Milton Nascimento e de outros tantos. Então, isso, de fato, foi um longo processo de tentar achar, de fato, quais são as razões pelas quais a música popular é tão encantadora. Ter consciência de quais são os processos pelos quais uma música popular se faz rica. O que a gente percebe, às vezes, pela sensação, que a gente percebe ouvindo, a teoria musical disponível, que nasceu no contexto da música clássica não dá conta de explicar, mesmo que adaptada para o contexto da música popular. Então, o desafio sempre foi esse, tentar entender por que razões a música popular é tão encantadora. A gente saber disso permite que a gente monte cursos em que vá direto nesse assunto. em vez de fazer uma volta, de sair da música clássica, adaptar para um contexto de música popular, para depois desenvolver métodos. Então, parece que a gente estuda música de um certo jeito na academia, nos cursos livres, nas escolas de música, com professores particulares. E, na música popular, a gente aprende muito outras coisas tocando. e que isso é assim mesmo, e há muito tempo se diz, não, isso tem coisas que não têm explicação, e que a gente vai aprender só de uma maneira na tradição oral. Mas entender os princípios pelos quais essa música popular funciona, eu tenho certeza que vai refletir no ensino de música daqui para frente. Então, a primeira ideia do doutorado seria justamente criar ferramentas de análise para essa música popular, para que esse livro servisse de base para análises outras mais profundas, e para que a gente usasse, pensasse a música de uma maneira prática e criativa na sala de aula, nas universidades. Só que esse era o primeiro objetivo. Eu espero que o livro dê conta de também a gente entender muito o porquê que a música popular é tão especial nos últimos 50 anos. Então, uma grande coincidência desse nosso lançamento é que o ano passado, 2017, se comemorava supostamente 100 anos de música popular, porque em 1917 houve duas gravações muito importantes de música popular. No Brasil, a famosa gravação do samba pelo telefone, que se não é a primeira música popular, o primeiro samba gravado, a discussão, mas ela é importante porque, de fato, ela foi uma música que foi muito difundida, fez muito sucesso pelo telefone, com diversas versões, gravações. Então, é um marco inicial de gravação de samba aqui no Brasil, mesmo que aquilo ainda não fosse um samba, era um machixe meio se acertando. Samba mesmo a gente vai ter depois dos anos 30, mais claramente. E 1917 também é o ano da primeira gravação de jazz nos Estados Unidos. Então, em 2017, a gente comemorava, comemoramos agora, nesse período, os 100 anos de música popular urbana, essa tradição maravilhosa, que, antes disso, a gente tinha a música clássica e a música de cultura popular, a música que se faz nas comunidades, nas festas, nas danças, no carnaval, mas não uma ideia de música de massa com mercado, com meios de comunicação, com gravação, com rádio, com difusão, hoje em dia com a internet. No meio desse caminho, aconteceu justamente, 50 anos depois de 1917, em 1967, uma mudança nas técnicas de composição de canção popular, especialmente da música cantada. Isso aconteceu porque os Beatles, que eram, certamente, os artistas mais famosos do mundo, passaram a compor com outras técnicas de composição. Então, o LP Sgt. Pepper, de 1967, foi bastante radical no sentido dos processos de criação inovadores que ele trouxe e porque eles eram o número um, isso influenciou de uma maneira decisiva toda a história da música de lá para cá. Eles foram radicais, deram aquele desvio do caminho do entretenimento indo em direção a alguma coisa que a gente pode chamar de arte mesmo, um disco de música popular que já não é mais para cantar junto, que não é exatamente para dançar, é para ouvir. E isso se refletiu no Brasil de uma maneira talvez mais forte do que fora. Imediatamente saiu o disco da Tropicália, aqui, organizado, o movimento organizado pelo Caetano Veloso, com vários parceiros, que entendeu o que os Beatles estavam fazendo, trouxe, adaptou para o contexto brasileiro e no Brasil isso, de um certo jeito, se impregnou muito mais na nossa música popular até do que no próprio rock inglês que existe até hoje fora do Brasil. De um certo jeito a gente poderia dizer que o Sgt. Pepper é tropicalista, invertendo, já que o tropicalismo é mais forte até do que os Beatles. Nesse sentido estético. Então, e qual é essa diferença? Até 1967, se a gente pegar esses 50 anos, compor uma canção popular é um pensamento horizontal, eu crio uma melodia que tem uma letra, uns acordes e um ritmo embaixo. É sempre um pensamento a canção de um certo jeito é aquela canção que eu fiz no violão e voz que pode receber um arranjo de alguns instrumentos e a gravação até 1967 ela é o registro dessa canção, ou seja, a gravação é a fotografia dessa pose. no caso e o que muda com os Beatles com o Sgt. Pepper o pensamento de composição muda do âmbito horizontal para o âmbito vertical passa-se a criar camadas de som que criam algo que a gente vai chamar tecnicamente de sonoridade e no livro eu uso esse termo de sonoridade baseado num pesquisador francês paraibano que é o DJ Guigui que é um francês que mora na Paraíba que trabalha no âmbito da música contemporânea na música erudita contemporânea e tem um livro muito importante muito recente que chama Estética da Sonoridade que tenta analisar as músicas do ponto de vista dos compostos sonoros dos agregados de som então a partir do Sgt. Pepper o que que é muito diferente do Sgt. Pepper cada faixa tem um gênero diferente um ritmo diferente até então se a gente pegasse lá um disco maravilhoso do João Gilberto de 1960 todas as faixas iam ter uma certa sonoridade de violão e voz maravilhosa com variações estilísticas dentro do gênero samba principalmente não existe uma grande um grande contraste de som entre as faixas no caso dos Beatles você vai ter uma faixa a partir do Sgt. Pepper uma faixa que é um rock uma faixa que é uma raga indiana uma faixa com harpa em compasso dançante de 6 por 8 e a composição deixa de ser cada canção e passa a ser a composição do lado do LP e para que eu tenha contrastes de som entre as faixas eu vou buscar ritmos diferentes isso nunca tinha acontecido é um grupo de rock que quase não tem rock no disco ou seja nesse sentido começa a se chamar de pop no cenário internacional então essa é a primeira ideia e isso só foi possível por causa de um desenvolvimento tecnológico os Beatles estavam trabalhando pela primeira vez com dois gravadores sincronizados de quatro canais o que que significa isso até então quando ia se gravar uma música se tocava a música e a música era gravada numa fita do começo até o fim a partir desse momento isso vem dos anos 50 mas passa a estar disponível de uma maneira mais fluente só em 66 67 mesmo a possibilidade de pegar a fita de gravação e dividir em pequenas partes em que você grava por exemplo baixo, guitarra e bateria depois você põe a voz depois você resolve pôr metais depois você põe em cima vai agregando camadas e somando sonoridades isso não era possível antes se você gravasse alguma coisa você apagava o que estava embaixo então não tinha a possibilidade dos músicos criarem um primeiro momento e depois pensarem o que mais a gente pode agregar aqui em cima e eles viram que podiam ir muito longe com isso para quem nasceu depois disso e muita gente nasceu depois disso você já nasce ouvindo músicas com essas camadas então é natural que até no ato da composição primeira de uma canção que pode ser ainda em casa com violão e voz tentando montar uma letra achar o músico já está pensando não, aqui vai entrar um coral aqui eu vou pôr dez teclados aqui os músicos que estão chegando isso é super fácil de perceber nos alunos que chegam outro dia eu comentei uma coisa engraçada eu dou aula já mais de quinze anos na faculdade e quando eu comecei a dar aula lá eu tinha lá sei lá trinta anos os alunos tinham dezoito depois você vai uma hora você tem trinta e cinco anos e os alunos tem dezoito depois você tem quarenta anos os alunos tem dezoito eu não consigo entender porque que só os alunos você todo ano eles tem dezoito e a gente corre o risco de dar aula para alguém que nasceu em dois mil neste ano ou seja quem nasceu em dois mil e está entrando na faculdade ou está indo estudar música tem essa cabeça de montagens de sonoridades totalmente formada totalmente formada não está pensando mais em criar uma melodia horizontal para harmonizar não que isso não possa ser feito isso deve ser feito isso é feito de maneira maravilhosa mas para além disso existe esse outro pensamento que está totalmente presente na música popular especialmente a cantada mas até a música instrumental do Brasil é influenciada por essa ideia de você ter um álbum em que você tenha gêneros diferentes em cada faixa é muito comum os álbuns de jazz brasileiro você ter uma faixa mais baian outra um jazz uma valsa em três isso de um certo jeito é uma herança que talvez venha mais da canção da música cantada do que da própria música instrumental e no Brasil é mais forte a diferença o contraste entre as faixas é muito mais forte do que no exterior então a partir de 67 o músico deixa de compor uma faixa e está pensando em compor um lado de LP ele já começa a pensar nas faixas pensando nesse contraste de sonoridade que ele vai criar então se ele tem um rock uma música mais forte ele fala não, agora vou fazer uma música só de piano e voz a seguinte tem uma orquestra e metais ele já vai pensando que precisa compor uma canção para que ela se encaixe naquele enredo de 20 minutos de 18, 20 minutos que era o tempo de um movimento então a gente pensa assim um lado movimento quase que não faz mais sentido ouvir uma faixa avulsa de um disco do Milton Nascimento a canção avulsa pode ir para o rádio e vai fazer sucesso ou já teve época que isso fazia mas faz mais sentido ouvi-la no contexto do álbum aquela faixa que veio depois de determinada faixa e que precede aquela outra para quem conhece bem os álbuns às vezes ouve uma música avulsa depois vem uma outra música e fala não, está errado depois dessa música não é essa a certa é aquela outra porque você já está com essa cabeça de pensar a audição do álbum para aqueles que nasceram antes de 2000 e um pouco antes que tiveram vitrola em casa eu lembro quando era pequeno muito comum um lado do disco ficar na vitrola durante a semana você ouvia várias vezes o mesmo lado porque aquilo tinha depois que comprava um disco do Milton ou do Chico ou dos Beatles ou do Paul McCartney depois você vira o lado e passa ouvindo mais algumas vezes aquele outro lado aquele enredo tem começo, meio e fim tem contraste de sonoridades isso evidentemente que foi não foi elaborado para ser assim mas deu certo dessa maneira encantou os músicos dessa maneira e os músicos começaram a procurar esse contraste de sonoridade porque achavam que ficava monótono você ter um disco com piano baixo, bateria e voz em todas as faixas então nós fazemos parte dessa era que aqui a gente chama de música de montagem pensando mais radicalmente para músicas pop de 2017 e 2018 você pega o último disco da Bjork ou o penúltimo disco da Bjork quase não existe mais aquela canção base se falasse para ela toca a sua música como você fez com violão e voz e a letra ela não existe ela só existe no processo de montagem em estúdio ela cria fragmentos melódicos depois ela põe um pedaço de letra e já pensa na sonoridade daqueles 20 segundos que vai cortar para uma sonoridade totalmente diferente nos próximos 20 segundos e aquilo que acontecia antes na justaposição das faixas esse contraste passa a acontecer cada vez mais dentro de uma mesma música então dentro de uma música você passa por essa experiência de montagem também tem alguns casos clássicos que no livro são analisados no primeiro capítulo tem uma análise da canção Sentinela do Milton Nascimento e quem conhece é uma canção de 1980 do álbum Sentinela existem duas versões mas a a versão onde existe essa montagem é a do álbum Sentinela que acho que é de 80 que começa com a canção a letra fala de alguém que está ao lado de um irmão de uma pessoa querida que está prestes a morrer e ela está sendo a sentinela do corpo desse irmão que já se vai ele fala no começo depois ele fala que já se foi depois de uma passagem instrumental a canção começa com um canto gregoriano gravado com os monges beneditinos e vai se construindo aos poucos no momento em que supostamente há essa passagem essa morte tem um longo trecho instrumental com passos quebrados e ele volta cantando no agudo toda a instrumentação a composição das camadas das sonoridades diferentes que existem ao longo da faixa são pensadas em função da letra é justamente a letra que dá o impulso para o pensamento de sonoridades radicalmente contrastantes se a gente ouvisse um fragmento de 30 segundos do início depois pulasse para 2 minutos depois para 4 minutos e para 7 minutos a faixa tem uns 7, 8 minutos a gente vai ouvir sons muito diferentes na mesma composição então isso já é um reflexo desse amadurecimento desse processo de montagens o surgimento desse processo de montagem não abre mão do processo anterior porque justamente se você tem uma faixa em que há muito contraste muitas camadas muitas sonoridades uma canção no estilo 1917 1967 violão em voz ou piano em voz que conta uma história que tem uma harmonia uma melodia linda uma harmonia bem construída vai servir como contraste ela é usada justamente para criar contraste entre momentos mais densos e momentos mais rarefeitos então não se abre mão da maneira de compor pré-67 que é agregada até com esse intuito de se fortalecer os contrastes não é? a ideia de montagem de chamar esses processos de música de montagem vem da ideia de obra de arte montável a era da obra de arte montável que o Walter Benjamin sobre o qual o Walter Benjamin escreveu nos anos 30 a ideia daquele famoso texto dele é pensar como poderia ser arte algo que é reproduzido em massa como que algo que tem muitas cópias pode ser chamado de arte como o cinema ou como a fotografia até então a arte é aquela escultura aquele quadro do Van Gogh e o o Benjamin desenvolve o raciocínio e no meio desse raciocínio ele fala não justamente a arte está na montagem do cinema o fato de que para o Chaplin fazer um filme de duas horas ele gravou duzentas horas depois ele escolheu fragmentos e onde ele cortou o que ele juntou com o que na antiga boviola esse ato da montagem que é artesanal e a arte está na montagem a música não tinha acesso a ser montada porque ela tinha que ser tocada ao vivo do começo ao fim e o processo de gravação tinha que ser do começo ao fim a música clássica sim a música contemporânea a música do século XX ela podia já trabalhava com montagens porque a partitura que é a tecnologia digamos assim de criação da música clássica eu posso fazer quatro compassos com uma sonoridade e escrever quatro compassos seguintes com uma sonoridade totalmente diferente algo muito denso algo mais rarefeito e você vai perceber como existe esse contraste de pequenos fragmentos contrastantes na Sagração da Primavera já que é de 1913 do Stravinsky mas a música popular que ainda estava se consolidando e vai tomar sua força mesmo a partir dos anos 30 os anos 30 é a época do samba aqui no Brasil e do jazz swing nos Estados Unidos aí os circuitos de compor uma música gravar num disco e a música ir para o rádio e todo mundo ouve rádio começa a funcionar depois isso desvia para a televisão nos anos 60 embora a gente diga muito que os anos 30 e 40 são do samba saiu um livro recentemente que diz que já já existia muitos sambas canção desde o final dos anos 20 que é o Copacabana do Zuzza não é Zuzza? e que essa trajetória vai do de 29 28, 29 até o final dos anos 50 na beira da Bossa Nova então para entender se você tem música de montagem para entender o que é a música de 67 para cá antes você precisa ler o Copacabana para saber como é que esse livro conta com esse presente que foi o prefácio dos homens de melo e também uma apresentação do Arrigo Barnabé eu acho que em geral é isso ou seja o termo montagem vem dessa ideia da era de obra montável e na música só foi possível montar quando a gravação foi para a fita na fita existia a possibilidade de gravar canais recortar colar colocar de trás para frente então e hoje em dia se faz isso para quem é músico na tela do computador você literalmente como se fosse editando um texto você pega um pedaço de música corta, cola passa por um filtro e esses processos são feitos visualmente na tela do computador o que ou seja foi criada a tecnologia para o tipo de processo musical que já existia fazer as montagens na fita dava muito trabalho então gradativamente apareceu a tecnologia que tinha a ver com o tipo de música que a gente vem fazendo nesses últimos 50 anos por isso nesses últimos 10 anos esses processos de montagem passaram a ser assim tiveram um crescimento incrível e lógico que sempre vai depender de ser um artista bom como sempre foi o resultado depende do talento da habilidade da musicalidade de quem está envolvido não é a tecnologia que faz uma música assim interessante esses processos são usados para músicas em que você talvez não goste hoje em dia não só para as maravilhas o livro ele tem 5 capítulos terminando e essa ideia de sonoridades é definido quais são os parâmetros que a gente pode prestar atenção para entender os contrastes de sonoridade então variações de andamento músicas mais lentas músicas mais rápidas momentos de muita densidade momentos mais rarefeitos muitos instrumentos ao mesmo tempo poucos instrumentos grandes variações de intensidade momentos muito fortes momentos muito fracos fracos processos harmônicos mais estáticos ficar muito parado no mesmo acorde para aqueles que são músicos um momento mais modal e um momento em que as harmonias se movimentam com várias mudanças de acorde processos mais tonais isso é muito comum na música popular porque ela é ligada a dança ela continua sendo ligada a dança ela serve para entreter mas ela vai caminhando mais para nos anos 70 principalmente para esse lugar da escuta vou ouvir um movimento de 20 minutos que é um lado de um LP e que talvez não faça sentido às vezes passar para o CD e você ouvir direto você tinha que parar mesmo tomar um café e ouvir o lado B é muito tempo às vezes ouvir 54 minutos não foi pensado para um disco que foi gravado para CLP foi pensado como dois movimentos de 20 minutos 18, 20 minutos então só resumindo o livro tem 5 capítulos esse primeiro capítulo que fala um pouco sobre esse panorama todo eu acho que é possível de ser entendido e aproveitado pelos músicos e pelas pessoas normais também tem alguns termos técnicos eu coloco as premissas faltou falar uma coisa muito importante a música a partir de 67 a música é o fonograma a música é a gravação nada do que aconteceu antes é a música se eu fiz um violão em voz o John Lennon começando a fazer Strawberry Fields let me take com o violão em casa isso não é uma música ele jamais mostraria essa música desse jeito quando ele está fazendo ele já está pensando que ele vai mudar a rotação da fita que ele vai sobrepor todos aqueles outros instrumentos passar por filtros e o que ele quer mostrar como produto final é o produto final ou seja a música é a gravação antes de 67 você pode dizer que a música é uma melodia que tem uma harmonia que é passiva de ser mais ou menos traduzida numa partitura ou num songbook e que pode se manifestar de infinitas formas dependendo de quem está interpretando então música é gravação desde 67 o que a gente chama tecnicamente de fonograma e a obra é o lado do disco então o primeiro capítulo fala disso o segundo capítulo volta atrás porque muitas vezes os contrastes de sonoridade que a gente consegue entre as faixas se consegue por artimanhas rítmicas da música popular que tem um princípio de funcionar que é totalmente diferente do princípio da música clássica e do princípio que se usa para se registrar música em partitura a música popular tem uma herança africana que precisa ser mais explicada então a partir da pesquisa do Carlos Sandrone o etnomusicólogo que hoje vive no nordeste e tentei aprofundar essa questão então entender o que que tem no ritmo da canção popular que é de origem africana e o que é que tem de origem europeia música popular é um fenômeno das Américas a tradição cultural africana encontrou a tradição musical europeia nas Américas por isso que nas Américas a gente tem samba maracatu frevo baião rumba som jazz blues toda essa música popular forte vem dessa mistura da cultura africana com a europeia às vezes com alguma coisa da indígena também o terceiro capítulo fala dos acontecimentos simultâneos isso eu uso meu querido professor Vili Correio de Oliveira algo que ele pensava para analisar a música erudita contemporânea e aplico na música popular o quarto capítulo é aquele que é o mais denso que é o que explica o que é sonoridade talvez seja o mais técnico para aqueles que não são músicos pode ir lendo mais rapidinho assim e no quinto capítulo é onde vai aplicar essas teorias todas na análise de um álbum e o álbum escolhido é o Minas do Milton Nascimento então vou mostrar uns trechinhos de música e para isso eu contei usei um pensamento do Bakhtin que pensava essa ideia de gêneros complexos do discurso verbal apliquei para a música por sugestão do meu amigo Maurício Hernica que a gente conversando e ele era próximo ao Bakhtin e nas nossas conversas acabou que serviu como a teoria que faltava para amarrar essa questão então acho que esse último capítulo pulando também alguns gráficos mais complexos é facilmente é possível de entender se vocês forem ler o livro acho que vocês vão ler lógico eu recomendo ir ouvindo as faixas para e ouve cada vez que tem uma faixa acho que vai ajudar muito às vezes ouvindo você percebe mais aquilo que está sendo dito ali então olha só são uns trechinhos aqui do lado A do Minas do Milton Nascimento se essa adaptação para a música brasileira surgiu com o tropicalismo quem melhor realizou esses contrastes de sonoridade foi o pessoal do Clube da Esquina são vários exemplos disso muito bem resolvido a ponte entre o Clube da Esquina e os Beatles é mais direta até do que via tropicalismo então por exemplo a primeira faixa do lado A tem esse som essa mesma faixa tinha começado assim e lá para o meio ela está assim percebe que são três sons muito diferentes já existe montagem dentro dessa faixa mas ela precede isso daqui outro ritmo essa música daqui um pouco lá no final ela está assim um órgão várias texturas os músicos já perceberam que estava em sete a terceira faixa é outra coisa aqui ela importa aquela ideia talvez do samba canção do samba jazz canção e vai servir de contraste e sonoridade para essas montagens mais pop que a gente acabou de ouvir beijo partido do Tony Horta aqui interessa sim a melodia interessa a harmonia interessa a letra não que não interesse nos outros casos mas o que está se buscando sem abrir mão de cuidar da melodia da letra da palavra do ritmo está se buscando contrastes de sonoridade e para isso cai muito bem uma canção e nas análises que a gente faz aqui no livro por exemplo o uso da voz do Milton Nascimento na faixa anterior que era numa região de quebra para o agudo é totalmente diferente desse médio grave que ele está usando agora ele também busca uma maneira de cantar para cada faixa para que aquela voz também não fique tão repetitiva ao longo do álbum então cada faixa tem um som de voz que é ele buscando criar contrastes sonoridades com a própria voz depois volta para um universo um pouco mais de montagens aqui os ciclos são de cinco tempos dois três quatro cinco um dois três quatro cinco essa faixa termina assim que é totalmente diferente da maneira como ela ela começou e a última faixa quase todas aqui a festa agafaca molada beijo partido e saudade dos aviões da Paner são músicas que tocaram no rádio nos anos 70 isoladamente a primeira não que tem aqueles vocalizes muito menos e especialmente essa última não não me lembro de ouvir quando era criança no rádio da sala mamãe que é a Grand Circo e que é analisada com bastante cuidado no livro porque dentro dela tem mais de seis sete sonoridades totalmente diferentes ó mais à frente mais à frente e essa música acaba assim esse é o volume da gravação ouviu um piano aí e esse volume eu não fiz nada estava forte daquele jeito e acaba assim com essa dinâmica em pianíssimo então aqui é fácil de estudar mas essas ideias de montagem estão presentes em quem tem consciência disso e quem não tem consciência disso na música de hoje e aí e aí Obrigado.